Vamos fazer essa mesa? Quem é o pessoal mais foda do Brasil? Puta, pior que eu vou dizer Não sei porque não ensina a gente no colégio Ou porque esse cara não sai na mídia Mas eu tenho muita dificuldade de pensar no cara muito foda E mesmo pensando Em quem não tá vivo, entendeu? A gente vai pro esporte Mas tem que ser vivo ou pode ser sido morto? Pode ser sido morto é foda O cara acredita muito no espiritismo Vai ter que ele já reencarna Eu acho que o cara mais foda Eu ia falar isso O cara mais foda do Brasil é Santos Dumont É, Santos Dumont é um bom concorrente da parada Ele revolucionou a aviação E os americanos são tão pau no cu Que botam, não foi Santos Dumont, não foi os irmãos lá O cara, caralho, mano, não tira isso nosso Caralho, a gente sabe chutar bola, sabe? Mas, mano, a gente fez um bagulho muito foda Não tira isso nosso A gente não é os macacos que fica só E deixou de graça o negócio lá Ele não patenteou pra galera poder usar aquele barato Mas é foda que o Santos Dumont Assim, posso estar falando merda Tá, vamos fazer outro assunto então Mas ele não era, mas ele não era um Ele era brasileiro, tal Mas era, morava lá na França, né? Uma almofadinha lá que morava lá em É, ele era um adulto Ele era filho de embaixador Tudo bem, mas caralho Que bom, porque se ele fosse um cara que lançasse o avião Em Sorocaba, ninguém ia ver, caralho O cara contornou a Torre Eiffel Aqui ele ia contornar o que? É, o bagulho dele Nada Mas o principal bagulho dele, na real, é o dirigível Eu sei, eu sei Mas Cipá teve um índio que criou o avião e ninguém soube É, relógio de bolso Tem um índio que tá lá Caralho, o Santos Dumont me plateou E você não sabe desse cara É o balabalabuga O cara voava com asa e com o negócio na bunda, né? Ele levou o Brasil pro mundo O Santos Dumont é o cara mais foda do Brasil Pô, por falar em bunda aí, cara Aquela tatu ainda tá aí? Claro que tá, cara Meu, eu sou super agradecido Aliás, devolvi o microfone Porque, pô, eu tava sem microfone Saiu meu sócio lá, fiquei sem microfone O cara levou os microfones Entendi Vocês me emprestaram o microfone Quem que é o idiota do seu sócio Que sai de um projeto com inteligência? Exatamente Não, a verdade é que ele que chutou o cara Não, não, ele que saiu Ele que saiu Eu sei de outra versão Quer um corte? Eu também sei de outra versão Eu tenho um corte aqui Caralho, polêmicos Vamos preparar um corte? Preparar um corte Preparar? Vamos Vamos lá, pessoal Esse daí é um corte aí do flow Tem que vir na boca de vocês a pergunta Como é que foi a treta sua e do seu sócio? Quer dizer então que tu chutou o teu sócio Pra fora do Inteligência Limitada? Que história é essa? Não, cara, ele que saiu, cara Eu sou chato? Sou Eu exigi muita coisa? Exigi, mas foi ele que falou Quero sair Pra mim deu, sabe? Pra mim deu Tá, mas ele que saiu Ela vai tomar no cu, Viela Vai tomar no caralho Mas ele que saiu Vamos botar esse corte Vamos botar uns 12 de corte Daqui só tem um, não rende Ele que saiu por uma questão de outros projetos Ou porque foi uma questão pessoal com você? Outros projetos É mesmo O cara tá aí Mano, você tá num projeto mó legal com ele Tá crescendo Ah, mas ele saiu faz tempo já Já faz uns dois meses já Tudo bem, mas já tava grande É, é, é Ou você começou a descobrir e falou Mano, vai dar muito mais dinheiro Não, ele tem uma produtora fudida Assim Cara, ele faz bagulho de filme pornô, cara É, faz Qual o nome da produtora dele? Vamos dar moral Super cinema mesmo Eu acho que é super cinema Não pode ser um super cinema pornô É que a produtora chama No canal não chama super cinema de putaria Ela tá super cinema, cara Porra, cadê o Dicap? Esse cara metendo Não, aqui só tem a Mielin Mas o lance lá O pessoal achou que eu tinha feito a tatuagem de rena e tal Não, quando eu sou agradecido Eu sou agradecido pra valer Não, não foi de rena? Não, eu fiz pra valer, cara Eu sou agradecido a vocês Cadê? Deixa eu ver então se tá aí Duvido, duvido, mano Não foi de rena, cara Ah, assim não ia fazer, mano Caralho É verdade, verdade Caralho, o cara fez mesmo Pô, mas que porra é essa aí em cima? Não, nada Que porra? É só o flow aqui Que porra? Eu vi um negócio ali, mano Isso daqui? Não, os caras me ajudaram também Entendi, tá certo A gente vai colocar Se o Maurício Meirelles entrar com alguma grana Alguma coisa, eu tatuo Cara, eu não tatuo rede de TV nem fudendo Não, mas é que Já pensou, cara? Adoro, mas não tatuo Mas se você tatuar a flow Dá no mesmo Porque a gente comprou rede de TV É Ah, para Mas vocês estão zoando Não, mas não tatuo rede de TV nem fudendo Não, mas não tatuo rede de TV nem fudendo Obrigado.